Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o Padlet, tá? Padlet.com, vou deixar o link no box de informações do vídeo. Para quem não conhece, ele é basicamente um mural colaborativo, tá? Você cria um mural, compartilha com seus alunos, com seus colegas, com seus familiares e as pessoas colaborativamente vão construindo esse mural, tá bom? Hoje em dia o Padlet tem outras opções além do mural, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o mural e aí depois eu vou gravando outros vídeos para mostrar as outras opções, tudo bem? Então acessei o Padlet.com, tá? Você pode digitar no Google, é o primeiro link que aparece e aqui você tem a opção de inscrever-se ou, se você já for usuário, fazer o login, tá? Eu vou tentar me logar direto, então vamos lá, eu vou aqui fazer o login, tá? Cliquei ali, você tem a opção de utilizar uma conta Apple, Google ou Microsoft, tá bom? Ou você pode digitar o seu e-mail e a senha, tá? Eu vou me logar com a conta Google, que eu acho muito mais prático, tá? Tutoriais.cristianiarosa, vamos ver se eu lembro o e-mail, né? Digitamos aqui o e-mail e a senha, que eu acho muito mais prático me logar com Facebook, com conta Google, enfim. Eu nunca tinha me logado com essa conta, tá? Então ele identificou que é uma conta não cadastrada, por isso ele está mostrando aqui para mim duas opções de plano, tá? O plano básico, que é free, que é gratuito. Eu tenho direito a três Padlets online, 10 megabytes de arquivos online e tenho suporte, tá? Na versão Pro, que tem ali o valor, você pode criar quantos Padlets você quiser, tá? Quantos murais você quiser, você tem 250 megabytes de arquivos e você tem prioridade no suporte, tá bom? Esse Folders aqui eu acredito que são alguns templates prontos, tá? Eu realmente não sei o que é. Você pode utilizar a versão básica, cria os seus três Padlets, terminou de utilizar aquele trabalho, você pode excluir para poder criar um novo, tá bom? Tranquilamente. Agora, se você vai utilizar muito, vai ter vários projetos, aí você pode criar a versão Pro, tá bom? Eu vou selecionar o básico aqui, que para mim é o suficiente, tá? Ele criou aqui um favoritos, que é só um exemplo, tá bom? Como eu disse, é a primeira vez que eu entro com essa conta no Padlet, tá? Ele só criou aqui um exemplo para a gente saber como é, tá bom? Então, toda vez que você entrar, aqui ele vai, né? Oi, tutoriais, este é o Padlet, eu tenho a opção de criar, entrar em um Padlet, galeria, ou fazer o upgrade, já que eu me loguei, me cadastrei na versão básica, tá? Aqui ele vai mostrar os recentes, os criados, que eu não tenho nenhum porque eu não criei ainda, os compartilhados, curtidos, arquivados e pasta, tá? Lá você pode organizar os seus Padlets em pastas também, caso você tenha uma grande quantidade de Padlets. Eu vou aqui no criar um Padlet, tá? E aqui eu tenho várias opções, então lá no início a gente só tinha o mural, onde a gente pode criar uma tela, né? Que aí eu posso criar uma trilha de aprendizagem, eu posso criar uma lista que vai funcionar muito parecido com uma rede social. Eu tenho a grade, né? Que eu vou organizando os meus conteúdos em linhas de caixas, tem coluna, conversa, mapa, é muito interessante você dispor os seus conteúdos ali pelo mapa e a linha do tempo, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar o mural e depois eu vou gravando um vídeo para cada uma das outras opções, tá bom? Bom, você pode pré-visualizar, você tem isso em todas as opções, tá? Ou já clica aqui no selecionar como eu fiz para ele criar um novo Padlet, tá bom? Aqui na parte da direita são algumas configurações que a gente precisa se atentar, tá? Então este é o seu novo e belo Padlet, adicione seu toque pessoal mudando o visual dele. Volte para este menu a qualquer momento usando o botão de configurações, tá? Que é esse símbolo de engrenagem. Aqui você vai colocar um título para o seu Padlet, tá? Vou colocar aqui tecnologias digitais, educacionais, tá? E ele já vai mudando aqui, ó, na parte da esquerda. A descrição. Descrição é um campo que os professores, né? As pessoas não dão muita atenção, mas tem que preencher a descrição. Que é para as pessoas entenderem melhor do que se trata. Esse mural, formulário, arquivo que você está criando, tá bom? Mural colaborativo sobre recursos digitais para educação. E não precisa ser nada muito elaborado, tá? Pode ser uma descrição simples, tá bom? Ícone. Gosto de ícone, acho legal. Cliquei aqui, ó, em nenhuma, que eu acho que eu fui muito rápido. E aqui você escolhe o ícone que você quiser, tá bom? Tem animais, comidas e bebidas, atividade, viagem em lugares, objetos. Eu vou escolher um smartphone. Não vou ficar escolhendo muito não, gente, porque quem me acompanha sabe. Que se eu tiver que escolher alguma coisa, demora, tá? Aqui no adicionar ícones, você pode pesquisar por imagens, fazer o upload, colar um link, tirar uma foto ou fazer um desenho, tá? Caso você não se satisfaça com esses ícones aqui. Vou voltar ali na seta para a esquerda. Ele já criou um endereço para o seu Padlet, tá? Aqui eu posso copiar para a área de transferência. Copiei, já posso compartilhar pelo WhatsApp, pelo Telegram, por onde você quiser. Aqui a gente tem a parte da aparência, tá? Papel de parede. O meu está verde, mas nós vamos trocar. Ó, cliquei aqui onde está verde, tá? Temos as cores sólidas, que tem elas bem sólidas, ou aqui já num tom pastel, tá? Vou escolher esse amarelo. Nós temos o gradiente, que eu também acho bem legal, ó. Verde com roxo, meio rosa. Um azul com amarelo. Temos esse verde com rosa. Por enquanto vai ficar esse. Texturas e estampas. Adoro um muro de tijolinho. Olha só, gente. Lápis. E a gente vai trocando. E aí tem as imagens. Olha só que legal. Mas aí se a pessoa tem labirintite, já não vai gostar do seu mural, né? Em várias imagens. Eu vou ficar com essa daqui do Donald. Vocês viram que eu fui testando todos, né? Eu tenho esse problema. E aqui você também pode adicionar, tá bom? Você pode deixar lado a lado ou preencher, que nesse caso aqui não fez diferença, né? Você pode desfocar, mas eu não acho legal. Eu acho que atrapalha a visualização. Você também pode pesquisar imagens, fazer upload, colar um link, tirar foto, ou fazer um desenho, tá bom? Esquema de cores. Confesso que eu não vi diferença nos que eu testei antes, tá? As fontes. Você tem quatro opções de fonte, mas sempre lembre que a fonte tem que ser de fácil visualização para os seus alunos. Não adianta só escolher uma fonte bonita, tá? Publicando, atribuição, exibir o nome do autor acima de cada publicação. Eu acho interessante para a gente saber quem contribuiu no nosso mural. E se a pessoa escreveu uma coisa que não é muito legal, tem como a gente chamar a atenção dela no privado, tá? De forma particular. Então, eu gosto de colocar, de atribuir o nome, porque aí a pessoa também já toma um pouco mais de cuidado na hora de colaborar, tá? Posição da nova publicação. Onde as novas publicações são exibidas? Primeiro ou por último, tá? Isso aí você que decide. Eu vou deixar primeiro. Comentários. Permitir que os visualizadores façam comentários em publicações, isso vai depender do objetivo do seu mural, tá? Se você quer que as pessoas simplesmente façam indicações, sem que uma comente na indicação da outra, né? Isso vai depender muito do seu objetivo. Eu vou deixar marcado. Reações. Dar notas ou estrelas, apoiar ou curtir publicações. Você pode deixar como nenhuma, ou você pode habilitar para as pessoas curtirem, votarem, né? Se acharam legal ou não. Adicionar estrelas de uma a cinco. Ou dar uma nota, onde a nota máxima pode ser cem ou dez, tá? Eu falei a nota máxima pode ser cem ou dez, não tem lógica nenhuma isso que eu falei, né? Eu queria dizer que eu ia alterar para dez, tá? Mas o que eu acho legal mesmo é a curtida, porque já vem daquela coisa das redes sociais, né? Acho que é mais fácil aí para a gente trabalhar, tá bom? Mas fiquem à vontade para escolher a opção que vocês acharem melhor, tá? Acho bem legal essa questão das reações. Filtragem de conteúdo, exigir aprovação, exige aprovação de um moderador. Dependendo da quantidade de pessoas que forem colaborar no seu mural, você aprovar ou não os comentários demanda muito tempo e desanima as pessoas. Porque quando eu posto alguma coisa, eu quero que fique disponível de imediato, que as pessoas já comecem a comentar, já comecem a curtir, igual acontece nas redes sociais, tá? Mas isso vai depender muito do objetivo do seu mural, do seu público-alvo, enfim, tá? Eu não vou colocar aprovação e filtrar a linguagem obscena, eu acho super válido, tá? Ele vai substituir palavrões por emojis. Mas lembrando que a gente sempre precisa educar o nosso público, né? Os nossos alunos, as pessoas que vão participar do mural. Não é lugar para ficar utilizando palavrão, mas a gente deixa ali para não correr o risco. Vou clicar aqui em Próxima, tá? Está tudo pronto, siga seu coração e publique o conteúdo que quiser. Use o botão de publicação, arraste arquivos ou clique duas vezes em qualquer lugar. Começar a publicar, meu Padlet está pronto, tá? Eu já posso criar postagens, criar aqui o conteúdo do mural. Venho aqui embaixo, ó, nesse botão de Mais. Clique duas vezes em qualquer lugar, arraste arquivos, colhe. Isso aqui eu já tinha lido, né? Em outro lugar. Clicou duas vezes, ele já habilita ali como se fosse um post-it para você, tá bom? Então, aqui ele mostra quem é a pessoa que vai escrever, como eu tinha configurado antes. Título é... Vou colocar aqui, Padlet, tá? Escreva algo. É um mural digital colaborativo, tá bom? Posso anexar um arquivo, tá? Posso escolher aqui. Tem vídeo, não tenho nenhuma imagem aqui. Tenho sim, ali são vídeos que já vão para o canal, gente. Eu fico em... Que já estão no canal, na verdade, tá? Vou carregar ali uma imagem. Ele pede para esperar um pouquinho, porque depende da internet, ó. Então, ele colocou a imagem ali. Cliquei fora, está pronto. Posso arrastar, mas isso aí eu consigo arrastar melhor quando tiverem mais postagens, tá bom? E assim a gente vai criando, tudo bem? Como eu coloquei que a última postagem vai aparecer primeiro, por isso que ele já colocou aqui para a esquerda, tá bom? E assim as pessoas vão criando, vão colaborando. Só que para as pessoas poderem contribuir no seu mural, você precisa compartilhar esse mural com outras pessoas, tá? Então, eu venho aqui no compartilhar. Eu posso adicionar membros, tá? Privacidade, secreto. Mantenha o Padlet oculto do público. Se eu optar por compartilhá-lo com alguém, essa pessoa conseguirá acessá-lo. Então, aqui você pode compartilhar com pessoas específicas, tá bom? É o meu está secreto, mas eu vou alterar para público. Aqui a gente tem várias opções, ó. Privado. Mesmo que alguém consiga encontrá-lo, essa pessoa não conseguirá acessá-lo. Então, por enquanto, né, ele fica só para mim. Senha. Você pode pedir para que as pessoas que forem acessar digitem uma senha. E aí, você vai compartilhar essa senha só com as pessoas que você quer que tenha acesso. O secreto, eu já tinha lido. Membros online e público, tá? Membros online, a pessoa precisa fazer login no Padlet. Então, a pessoa tem que ter um cadastro no Padlet, tá bom? E o público, deixe que o mundo inteiro veja esse Padlet. Permita que ele seja exibido em pesquisas do Google. Coloque-o no meu perfil, tá? Vou deixar ali. E aí, permissões de visitante. O que eles podem fazer? Podem ler, escrever ou editar. Vou deixar que escrevam, tá? Quero que as pessoas escrevam à vontade. E vou salvar, tá bom? Cris, onde eu pego o link? Ai, apareceu ali. Aqui, ó. Copiar link. É quando a gente entra aqui, tá? É que eu voltei muito rápido. Venho no compartilhar. O link está aqui. E olha que legal. Você pode compartilhar por um link. Você pode criar um QR Code. Incorporar no seu blog ou site. Enviar por e-mail. Compartilhar no Facebook, no Twitter. No Google Classroom, com seus alunos. E aí, você pode salvar como imagem, PDF. Esse CSV é um arquivo para a gente utilizar nas planilhas. Aqui ele salva como planilha do Excel, mas você também consegue utilizar na planilha Google, tá? Ou você pode imprimir. Essas opções aqui são interessantes depois que ele está pronto, né? Então, por exemplo, se você, como eu, se cadastrou na versão básica, você tem o limite de três murais, três Padlets. Já criou os três, mas você precisa criar mais? Imprime aquele que você não vai receber mais nenhuma colaboração para você deixar ele guardado. Nem precisa imprimir. Na verdade, você pode salvar e guardar aí no seu Google Drive, no Google Fotos, enfim. E aí, você excluir e libera espaço para criar o próximo, tá bom? Então, o mural no Padlet é isso, tá? Compartilhou. É só esperar receber aí novas contribuições, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões e críticas, deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada. 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 Tchau.